Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem. Vem, vem, vem O capitalismo Tu alabanca Yo al mercado E se algo falla Que no pague o estado E que é isso? De acabar com os pobres Realmente os jodidos são as ideias flores Como se não seríamos ricos Se se repartieran a todos o mesmo E o capitalismo É guai Se tem, não compras E o capitalismo é guai Os jodidos são as ideias, o melhor do que há E o capitalismo é guai Se tem, não compras, não E o capitalismo é guai Os jodidos são as ideias, a melhor que há E é irrepetível, não há nada mais que falar Este sistema é o ideal Pregunta o africano o bom que é Mientras eles se matan, eu deixo como agraré E é que não há um sistema melhor 4 com todo, com todos, com Deus Não dá-te contra o tipo, com tanta diversão Apaga a tua mente e dá-te a televisão E o capitalismo é guai Se tiver, não compras, se não, não E o capitalismo é guai Por isso, o sistema é o melhor que há E o capitalismo é guai 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 Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem shall simplement Vem, vem, vem E o capitalismo é guai E o capitalismo é guai Transcrição e Legendas Pedro Negri